Três tipos de suculentas de sombra para apartamento. Crassula ovata ou orelha de shiurek. Começando pela minha top um suculenta de sombra, a espécie Crassula ovata, mais conhecida por seus nomes populares, planta jade e suculenta orelha de shiurek. Trata-se de um coringa em qualquer coleção, já que uma mesma espécie pode apresentar múltiplas morfologias e colorações. Além disso, adapta-se bem tanto a ambientes internos, mais sombreados, como ao sol pleno em áreas externas. Já a suculenta orelha de shiurek não é tão comum, já que se trata de uma mutação da planta jade original. Ela pode ser encontrada em duas variedades distintas, Crassula ovata hobbit e Crassula ovata gollum. Embora homenageiem os personagens de O Senhor dos Anéis, estas suculentas de sombra assemelhou-se, de fato, às orelhas do famoso ogro da ficção, shiurek. Além da belíssima cor de jade e suas múltiplas formas, a Crassula ovata apresenta ainda o diferencial de ter seu caule lignificado, à medida que amadurece. Plantas adultas e bem formadas adquirem a aparência de arvoretas em estilo bonsai. Devido a estes atrativos, tanto a planta jade como a suculenta orelha de shiurek possuem um lugar de destaque na minha lista de suculentas de sombra. A vortia. O segundo lugar desta seleção é ocupado por um gênero inteiro. Na verdade, dois gêneros, dependendo de quem os classifica, uma vez que algumas espécies de avortia agora são consideradas avortiopsis. São suculentas de sombra típicas. Embora habitem regiões áridas e rochosas, estas plantas encontram-se frequentemente enterradas parcialmente no solo arenoso, ou protegidas por pedras. Por esta razão, são plantas que não estão acostumadas ao sol pleno, devendo ser cultivadas em ambientes mais sombreados. Sendo assim, são as plantas suculentas perfeitas para quem mora em casas e apartamentos, dispondo de pouco espaço e luminosidade. Qualquer local próximo a uma janela que receba luz indireta já é suficiente para o cultivo de várias espécies de avortia. Sansevieria. O terceiro lugar na minha lista de suculentas de sombra fica com outro belo e diversificado gênero botânico, Sansevieria. O nome pode parecer complicado, mas ele refere-se à onipresente suculenta popularmente conhecida como espada de São Jorge. A espécie original é a Sansevieria trifaciata, mas hoje em dia existem vários híbridos com cores e tamanhos diferentes. Uma belíssima variedade que, ao contrário da espada de São Jorge mais comumente encontrada, possui folhas largas e lisas mais claras, com uma interessante coloração acinzentada. Para quem cultiva plantas em apartamento, vale a pena destacar a Sansevieria trifaciata Pani e uma interessante variedade miniatura de espada de São Jorge. Ela forma delicadas rosetas de folhas suculentas com diferentes colorações e padronagens. Outra belíssima variedade é a Sansevieria cilindrica, popularmente conhecida como lança de São Jorge. Esta é aquela suculenta que costuma vir toda trançada do produtor. Você gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal Dicas de Jardinagem. Aqui tem fornações de muitas plantas, jardins e muito mais. Não se esqueça de dar aquela força seguindo nossa página no Facebook e Instagram. Vai estar na descrição do vídeo. Um grande beijo a todos e fiquem com Deus!